Aqui, Zequinha, já é parte das ruínas. Já é parte das ruínas, do porto das barcas. Perfeito. Em 1940, surgiu as embarcações marítimas que traziam toda a carga para Parnaíba vinha de barcos. Vinha de barcos que chegavam aqui no porto das barcas. Né? Esse aqui é o pau. Todas as atiradas, todas que tinham para cá, porque... E embaixo ficava com o ponto de tirar toda a carga que tira dentro das embarcações. Essas embarcações, a gente vai vê-las mais na frente, que é conhecido como Alvarengas. Fala pra gente, Bruno Gradim? O que que tá achando dessa experiência do cajuí na Carioca? Desbravando rios, Brasil afora, como é que é isso? Bom dia, Bruno Gradim! Bom dia, Daniel Hertal! A gente tá nesse exato momento aqui pelos afluentes do rio Parnaíba, a nossa Parnaíba, adentrando agora uma das regiões mais antigas da colonização brasileira. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Nosso querido... Essa é uma homenagem ao nosso querido Paulo Henrique Amorim. Grande figura, gente finíssima. Bom... Aqui estão elas. Cadê? As Alvarengas? As Alvarengas antigas. Caraca, que maravilha! Isso é de quê? 1900 e... 1940. É, você vê que é um tipo de embarcação mais moderna. Embarcação tem 50 metros. 50 metros. Os navios chegavam até Tutoia no Maranhão. Tutoia. Maravilha. Que coisa. Maravilha. Engraçado que a vista daqui de dentro, né? É... O ponto de vista daqui, né? É outro, né? É outra coisa. Você não... É como lá no Rio de Janeiro quando você vai pro mar de Copacabana, Ipanema, e você olha pra... Aí você toma um susto, porque você é tão acostumado a ter o ponto de vista do... Do... O ponto de vista do... Do litoral, né? Da terra, do continente. Quando você vai pro mar, a história é... É outra. Isso tá muito bonito. Você tá... Tá gostando de mim no vídeo? Ali, ó. Aqui é o seguinte. Nosso convidado de hoje, como o Rick teve, ele tem uma câmera pra mostrar o ponto de vista dele, de todas essas belezas que a gente vai mostrar aqui. Divirta-se, Daniel. Isso aqui é tudo feito pra você. Tô pra ter certeza. Pra nós. Pra você e pra você que tá aí em casa assistindo a gente. Tá? O que que você viu? O que que você viu? Jacaré. Ah, tá. Tá ali. Esse é o jacaré do Papo Amarelo. Quais são as espécies que tem aqui no Delta? O Papo Amarelo, o Tinga e o Açú. E o Açú. O Jacaré Açú. São dois, viu? Esse aqui e o outro aqui. Machetão. Ele acabou de fazer o que ele tinha que ter feito mesmo, que era fugir. Porque a gente chegou bem coladinho nele. E nós estamos aqui na primeira ilha maior do Delta. Essa ilha grande? É a ilha grande do Piauí. Olha aqui, Dani. Essa daqui é a ilha grande. Piauí também tem uma ilha grande. Essa ilha grande, ela é um centro econômico muito importante aqui pra região. Aqui eu já visitei dois lugares que são muito importantes, que é a Dona Serrat e a Dona Conceição. Uma trabalha com a palha da Carnaúba e a Dona Conceição trabalha com a renda. São as rendeiras da ilha grande. Onde nós estamos aqui, tem bastante pedra. Isso foi feito pra quê? Porque o rio, na verdade, não era essa largura. Ele era um rio estreito. Então, os índios colocavam pedra pra poder se deslocar de um lado pro outro. E deixavam só uma passarelazinha pra eles passarem. Ah, então aqui, quando chegamos nessa região, a gente tem que ir um pouco mais devagar. Mais devagar pra bater nas pedras, né? Já aconteceu alguma vez que você vê alguma embarcação passar aqui e ficar? Já, já, já aconteceu. Algumas pessoas que fazem expedições, não conheciam e acabou batendo no barco. Mas não foi nada grave, não. Olha a iguana ali. Olha lá, ela virou na iguana. Ah, ali, ó. A iguana aqui, ela tem um outro nome, né? Camaleão. Camaleão. É o famoso... Mas essa muda de cor? Aham. Muda. Muda de cor. Fica marrom, fica... Da cor da vegetação. Agora, por que ela só dorme em galho? Em conta de galho? Por que ela se dorme em conta de galho? Por que ela se dorme em conta de galho? Por que ela se dorme em conta de galho? Porque a cobra, a jiboia, a noite, ela vai atrás dela. Pega ela, né? E aí, ela dorme na pontinha do galho. Quando ela sente o galho baixar, ela já pula. Porque tem alguma coisa atrás dela. Ela pula na água. Música A pergunta que não se cala é... Tá ruim. Beleza. Esse é o nosso piarizão de Deus. E esse mercadinho vai pra você, que tá a 320 e poucos quilômetros daqui em Teresina, sentado no sofá. Falando, nossa, pra sua esposa. Nossa, que lugar bacana e nós nunca fomos conhecer. Então venha. Que lugar bacana. Bom, agora a gente sai de um dos afluentes, né? Sim. A gente... Esse aqui é o final ou início do Rio Iguaraçu, certo? Esse é o início do Rio Iguaraçu. Esse é o início do Rio Iguaraçu. Porque o Rio Parnaíba já tá passando ali na nossa frente ali. Então aquilo tudo ali já é o... É o Rio Parnaíba. Já é o Parnaíba. O Parnaíba. E agora a gente vai para... E agora a gente vai navegar no Rio Parnaíba. Agora vamos para o Parnaíba. Agora vamos para o Parnaíba. Bom, você sabe que a gente vai ter que parar ali pro Daniel dar um gole. Sim. Na água. Na água, né? Esse aqui já é o Parnaíba. Esse já é o Parnaíba. Já tamo nele. Já tamo nele. Já tamo nele. Bom, então Dani, como é de praxe aqui, tem que colocar a mão pra dentro da água. E botar um pouco da água do Parnaíba na boca. Aqui ó, água doce. Por que não? Aliás... Bom, como eu tenho essa vontade de não sair daqui, eu bebi a água do Parnaíba. Gostosa. E aí, bebi a água do Parnaíba? Aguinha gostosa. Sabe o que significa isso, meu amigo? Daqui não sairemos mais. Estaremos aqui pra todo sempre ou por um bom tempo. Amém. Que assim seja. Já tinha visto alguém beber água do Parnaíba? Claro, né? Algumas vezes. Algumas vezes. Continue vendo depois bastante. Então, beleza. Pra que não tenha dúvidas, bebemos a água do Parnaíba. Eu e meu amigo Daniel Hertal. Aguinha boa. Aguinha boa. Água doce. Lá na frente que ela salga, né? É, ela salga. Aqui, o rio Parnaíba, só de água doce, tem 1.700 quilômetros. Certo? O rio Parnaíba, ele nasce numa chapada por nome Mangabeiras. Uhum. É. Onde eu falei pra vocês, né? Uhum. Primeira vez. Então, de lá pra cá, ele se ramifica em cinco fozes. Não, e agora também, ele aqui, ele já chega depois do encontro com o Poti, né? Isso. Isso. O Poti, ele é um braço, né? Ele é um braço. Ele é um braço. Que nasce no Ceará. Isso. Passa pelo cânion. Sim. E chega a Teresina onde se encontra e vem desembocar aqui. Aqui. Maravilha. Então, esse é o primeiro braço, né? Que é o rio Igaraçu, que ele vai desembocar na primeira foz do delta do Parnaíba. Tem uma refrescada boa agora. Que bom, né? Olha ali, o pessoal lavando roupa, cara. Um povo bastante receptivo, né, cara? É impressionante, a alegria. Povo e gente, né? É, povo e gente. Pra lá, então, mar aberto. Tem mar aberto. Mar aberto. Então, já tá pra lá. Olha lá, galera. Pra lá. Aqui do lado, Ilha das Canárias. Perfeito. Nós estamos na segunda foz do delta do Parnaíba. Qual é a primeira? É a Baía do Igaraçu, aquela que a gente saiu. Aquela que a gente saiu. É. E essa daqui é a... Essa é a Baía das Canárias. Baía das Canárias, com aquela ilha ali, que é a Ilha das Canárias. Ilha das Canárias. Que é onde a gente vai comer aquele peixinho delicioso. É, o peixinho tão falado. O peixinho tão falado. Bom, então, enquanto a gente chega aqui na Ilha das Canárias, você fica com esse rápido intervalo comercial e a gente volta com mais Cajuína Carioca de Férias. Esse especial feito com o maior carinho pela Pena 10, só pra você. Cajuína Carioca. Oferecimento. Governo do Estado. Piauí Terra Querida. E Heron. Veste o homem atual. Veste o homem atual. Tchau, tchau.